Por favor, escolha um herói. Às vezes eu penso em... Garotas. Bora, bora. Hora do show, rapaziada. Tô poucas ideias, mano. Mano, tá muito lag. Tá vendo a MMS subindo? Não é meu Wi-Fi, mano. É o jogo. Olha lá, subiu desse... Mano, esse lagzinho no Martin Fight, meu parceiro, é crucial, velho. Parece que não, mas é... Olha lá, olha lá. Nossa, mano. Eu vou iniciar o jogo pra ver se melhora depois. Se não, não dá não, nobre. O bagulho fica sinistro. Bora, gotinha. Olha lá, olha lá. Olha, eu tinha clicado na minha... Na minha 2 não tinha ido, mano. Doideira. E o Popô tá tomando uma sorra pro... Pra Hanabzinho, mano. Ban. Cai. Cara, dá pra colocar até o skin no alfa, pô. Mais de novo, faltando. Ban. Cai. Cara, é foda, fi, vai. Puxa esse cara, o francolino aí, pô. Opa. Opa. Mano, eu achei que eu tinha salvado o maluco, tá ligado? Ih, meu mano. Nossa, puxou o God. Ai, eu errei a ult. Meu Deus, deu bom, deu bom, deu bom, deu bom. Dalei. Franco God, hein, mano. Eu não sou... Caralho. Meio infano e meio franco. Quem diria, hein, ladrão. É, mano. Aí tem que arcar esse escudinho dela aí, né, mano. Senão não tem como untar nela. Agora deu. Ops. Morri. Não! Ah! Não contava que se... Que se level 4 dela insta, mano. Que merda, véi. Ó, 480 é pra foice, hein, rapaziada. Fazer ela e já... E dar aquele gank naquele bot ali. Aí fechamos ela. Bora fazer a botinha. Fazer a defesa mágica, né. Ó, a Steph não é troll, mas... Ela precisa ser bem executada. Mano, eu UTI, cara. Vocês viram isso? Nossa, eu ia pegar os dois, eu acho. Ah, eu acho que ia pegar o... O X-Burgui. Ó, o X-Burgui. Que isso que você tá fazendo aí, véi? Ai, que merda. Olha a life dela, mano. Ela tá sem nada, HP. Alguém mata ela, cara. Thank you. Nossa. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Nossa, mano. Ainda bem que eu recupero uma life nos minions, tá? Cara, mas jogar nesse lag tá... Tá insano, cara. Credo, mano. Que dificuldade, cara. Obrigada. Fidelidade total a quem me criou. Seu time destruiu uma porra. Runo. Meia máquina palpética. Tu, 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 tu. Caramba, eu corri muito. Meta a caminho. Não sou um prisioneiro. Encaro isso a mim. Ok. Tem raid pra gente roubar? Ei, BG. Salve, mano. Como é que você tá, cara? Tranquilão. Vou levar esse milho aqui. Tô quase fechando o desespero já. Vou de encontro com essa rapaziada do boot. Vamos ver se eu trouxe alguém. Ó, passou o badang. Trombei ninguém, velho. Ó, cliquei nesse kill. Não fui, mano. Olha onde a gente tava ali, mano. Ops. É, meu mano. Ai, que sortudo, cara. Nossa. Ai, que merda, velho. Nossa, o badang me travou no ar, mano. É, parece que melhorou, hein. Não melhorou não. Deu uma dropada pra 80 lá. Ok, vamos vendo, vamos vendo. Ai, dropou de novo. Melhorou não, mano. Ah, melhorou um pouquinho. Não, melhorou não. Tô dropando ainda. Oh, shit. Nossa, é muito ruim esse lagzinho, mano. Atrapalha demais, cara. Porque é pouquinho lag, tá ligado? E é numa zona aleatória. Nossa, como que ele não pegou? Caraca, leque. Estranulando por pula. Eu vou tentar pegar alguém aqui, mano. Vamos ver se... Se funfa. Nice. Vai ter no máximo uma pessoa aqui. Tem três lá embaixo. Ok. Ok, ok. Ok, ok. Caralho do nó, que chatona, hein, mano. Ih, 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 ih. Vou lutou pra morrer, meu, mano. Nossa. Nossa. Acabou, cara. Acabou. Ah, isso. Que merda, mano. Deu bom, deu bom, deu bom. Nossa, mano. Meu Deus, cara. Foi sorte atrás de sorte agora aqui com esse badangue, tá? Vou fazer full dano já. Não, parece que deu uma melhorada com... Deu uma melhorada com... O modo avião agora, rapaziada. Nice. Só ali rapidão, Largin. Nice. Só ali rapidão, Largin. Vem pro Manic, vem pro Manic, meu, mano. Ih, ih, ih. Chama, fi. É o monstro, mano. Caraca, o pai tá muito bom com isso aqui, tá? Esquece, fi. Seu time destruiu uma força. Curacão, baré, baré. O pai te leva também, ô, Railão. Poucas ideias, tá? Não sabia que ele ia fazer isso aí, velho Cara, só encostei nele, velho Ixi, agora eu vou te comer esse bebe Ó, deu um stunzinho nela, hein Caraca, foi ó É o item, né, o melhor itemzinho aí do momento Tô com medo da galera vir ajudar ele aqui Não colou Tá bom Cara, tem o Railão aí de sola, tranquilo O dano real do Alpha tá absurdo, cara Tá muito brabo, velho É, eu matei Eu matei porque ela com esse escudinho não dá pra ir nela, mano Tá, gente, não sei o que a gente tá fazendo tão avançado Sendo que eles tem um Lord, né Meu, tem quatro caras... Nossa, cinco lá, cara, lá embaixo Meu Deus Vou tentar levar o Lord rápido pra ver se não nasce nem mais um wave Aê, nice Freelord Agora eu venho pela back, ó, ó a play, rapaziada Ó a play, ó a play Ó, tem modo luz ainda, cara Esse tempo todo na TF Porra, modo luz e flash? Ai não, né, velho Caralho, eu venho pela back Achei que ia pegar a galera toda miada Sem feitiço, sem nada Eles queriam que eu desse backdoor, mas não dava, mano Ih, dei um predict que nem foi, nem precisou Morrer Cara, era pro Popol tá splitando, né, mano O Popol splitando era já um... Nossa, o X-Burg tá lá pro bote Tá bom Bora, Popol, mata o que? Cara, por que eles daivaram o Lord, mano? Não tem dinheiro, eles estavam na vantagem Eles daivaram o Lord pra levar uma T2? T3 eles não vão levar O X-Burg nem dando em torridar, tá ligado? Tipo Não tem dia essa gameplay deles, não Mano, esse flashzinho dela Ai, Franco Caralho, Franco Free Lord, gente, vai tomar GG ainda Se pá, tá? Vem de Atena e faz adiante Pô, mas Atena não tanca mais, mano? Mano, Popol tem que tá splitando, cara Pô, Popol é o cara do split, mano É o cara que vai, né? Ah, eles acham que não tem mais ninguém pra lá, mano Ó, Franco puxou bem Ó, forçou o modo luz Entendido Bem jogado Eu não sou humano E sim uma coisa Ahn Tá, tô solo aqui Ó, deu bom, deu bom, deu bom, deu bom, deu bom Tá, agora é recuar, né, rapaziada? Ou não Ou limpar aqui, né? Só ladinho inteiro, mano Ai, caramba, não é pra ele não Nu Tá bom Consegui pegar a Lunox Mais uma vez Ó, não vai dar pra dar GG, mano Vou tomar o famoso Ó, Dugan Não tinha nem o que fazer Eu tomei stun do Rylos Ai, não, velho Qual o caralho Ih, usa o modo escuro Mano, que PT, hein, velho PT emocionante Não há melhor maneira Que não seja a minha Nossa, PT zona, hein, mano Tá louco, velho Ah, a segunda rouba um pouquinho de vida Mas Olha lá, não é É bastante até, pô Mas com o Machado Sanguinário Ele rouba bem mais Não tem nem comparação, né, mano No, caiu a internet Meu Deus, cara Meu Deus, cara Caiu a internet 25 mil de PT, rapaziada Caraca, que susto, Franco A gente tinha precisado alguém, mano Pode pegar o mesmo lá Se quiser, mano Vai lá, ó Entendido Feitiço de batalha indisponível Três ou quatro Lorde Cinco Lorde já foi Já SPT Cinco Lorde e três Turtle Não limpo midi não, mano Hora de atualizar o sistema É Era pra limpar as três rotas junto, né Tem duas fotos agora Bom, levamos um cara O Badang prendeu o próprio time, cara Meu Deus Mano, e esse lag, mano Esse lag tá me deixando maluca Caraca, mano O lagzão pocana aqui Morreu E... GG Nice Caraca 26 minutos de PT Quase 30, mano Ou foi mais Cara Porra Que PT, cara Meu Deus do céu, velho Misericórdia Caraca Até Manic Até esquecido Que eu tinha feito Manic Essa PT Tão demorada Que ela foi Caraca, velho Que isso Rapazes do vídeo Likezera Vou ficando por aqui Fezinha aí Feliu Transcrição e Legendas por Quintena Coisa